Olá, meu nome é Cícero Rosiel da Silva Sá, conhecido como Serlinho, sou cantor, compositor. Iniciei minha atividade musical no ano de 2007 como compositor. No ano de 2015 me lancei no mercado como cantor. Comecei me apresentando em eventos, exemplo de bazinho, pega de boi, vaquejada. Evento de grande porte, exemplo da tradicional missa do vaqueiro Raimundo Jacó, evento que acontece anualmente aqui na minha cidade. Com o surgimento da pandemia do Covid-19, minha atividade musical foi brutalmente afetada devido a paralisação de shows e eventos. Agradeço a Prefeitura Municipal de Serrita, a Secretaria de Cultura, pelo apoio através do auxílio emergencial Lei Aldeblanque. Meu objetivo desde o começo sempre foi desenvolver minha carreira musical levando o nome do vaqueiro por onde eu for. Personagem que sempre fará parte das letras de minhas composições. É isso. Um forte abraço.